olá pessoal nesse vídeo aqui vamos falar da nossa antena e mais para frente o teste eletromagnético dela com o site master medindo o return loss, o VSWR e o ROI que o VSWR é a mesma coisa com nomes diferentes e temos outros vídeos também vamos mostrar todas as antenas ligadas em um rádio portátil monitorando uma repetidora tá bom muito obrigado bom vídeo e um abraço aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal em valeu aí a nossa antena aqui ó dipolo de meia onda e 2,5 oitavos é bom vídeo e um abraço opa bom dia segue nossa antena aqui dual band tá ela é um modelo dipolo e como ela é dual né ela é meia onda em VHF e duas ondas em 5 oitavos então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF tá bom é uma antena aqui ó tubular né com nossa tecnologia dipolo ela é toda em PVC as abraçadeiras aqui são de aço né zincado a fogo aumentar a temperatura ó os parafusos também e uma base de alumínio aqui tá e aqui vai outros grampos iguais a esses aqui ó tá bom e ele é presa no máximo de TV de três quartos tá ela tem um efeito guarda-chuva aqui ó que protege né a gente vê aqui ó o conector aqui o HF aqui dentro ó tá então você pode rosquear o conector o HF aqui nem vai precisar de isolação porque já que tem um efeito guarda-chuva e por gravidade a água tende a cair né não tende a subir tá bom salvo se o cabo tiver furado ou perfurado ao longo do caminho a umidade entra ela evapora e sobe pela antena tá bom já vi acontecer então ela tem aqui ó praticamente quase um metro de tamanho né chega 98 centímetros quase um metro com a tecnologia dipolo dual band tá bom de alto ganho pra meia onda em VHF e 5 oitavos 2 5 oitavos em VHF de alto ganho material robusto de PVC aço zincado a fogo e alumínio tá bom meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos ó deixe se inscreva-se no canal se possível e deixe seus comentários e mais para frente aqui ó cadê meu vídeo mais para frente vou deixar um vídeo do teste eletromagnético dessa antena com site master onde ele diz a verdade resposta de frequência o roi né o vsbr para quem é na parte de telefonia e o return loss para quem na parte de telefonia trabalha bastante o return loss fica mais claro para o evidente né a sintonia em VHF ou HF meu muito obrigado um abraço e somos uma empresa de engenharia vamos partir para o décimo primeiro ano de vida já tá com alta tecnologia nacional gerando empregos aqui no Brasil meu muito obrigado um abraço e até a próxima eu vou continuar eu 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 Música 天池间演两行 一头泪水为我写了妆 伤心悲烂 相思不漫长 彻夜无眠 爱的路太长 你的脚步流浪在天阳 我的思念 随你到远方 谁的眼泪在耳光中 凝聚成了霜 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你 结牙结成霜 乃是花点以为你身旁 弹端琴弦树不够离伤 望穿秋水看不过秦王 岁月远回带不走忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 冤上骨容飞逝的时光 无奈是月花比你如霜 但秋千里与你共产权 天涯海角我都不能忘 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 凝聚成了霜 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不难与你 结牙结成霜 来世话你如为你身旁 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 凝聚成了霜 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不难与你 结牙结成霜 乃世话你如为你身旁 乃世话你如为你身旁 我像你一样的脚步流浪在天阳 你如为你身旁 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 我像我像你一样的眼泪 你如为你身旁 Olá, para os meus amigos de rádio comunicação, esse é o instrumento utilizado aqui para redes de telefonia, celulares e rádio comunicação, dispensa comentários, equipamento dedicado para analisar antenas, tá bom? E o pessoal da rede celular, né, foca muito em return loss, e para uma antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação, né, no caso nosso de rádio amador, antena dual band, ela está sintonizada em VHF e sintonizada em UHF, aí usa o padrão de leitura de return loss. A td está melhor que 14.5 dB, né, a gente vai vir aqui, ó, tá dando aqui, ó, 16 dB e 20 dB em UHF. Fica a caneta aqui, ó, tá vendo, ó, em 440 MHz, 444 MHz, 20 dB e 148, ó, 16 dB. A gente deu um zoom aqui, ó, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui, ó, mais pra frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que aí vai ter uma escala de 1, aqui, vai estar aqui embaixo, aqui, ó, tá, curva aqui. E com isso a gente mede a potência de retorno. Essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada, tá, usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana. Famosa antena penetrator aí. Só que a nossa desenha anda pra rádio amador, dual band, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí. E ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis, já, pra HT e pra rádio fixo, na nossa outra antena dual band também, pra uso fixo. Um abraço aí, não esquece de ver os vídeos pra frente aqui. Valeu aí, da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá, com especialização em telecomunicações também. Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá, esse é um instrumento aqui, ó, anjitsu, né, que dispensa comentário, é o, pra gente ver aqui, né, S331D, aí nós setamos ele aqui, ó, sitemaster, né, é utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Profissionais, tem alguns chineses aí que funciona também, mas não é tão, assim, profissional igual esse aqui, ó, que dispensa comentários. O preço também é diferenciado, porque leva a marca, né, mas em si. O equipamento, ó, pode ver, ele tá em calibração, né, ó, call on, que é sinal de calibração, aí setamos ele aqui, ó, de 25 MHz até 600 MHz, na escala de SWR. É isso aí, é isso aí, que eu sempre confundo com o RETURNOS, esse é SWR. Então tem que estar, que é o ROE, né, pros radioamadores aí em geral, né, que é o caso que a gente vai falar aqui pra radioamador. Aqui é a nossa antena dipolo dual band, então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF, tá bom, ó, como a gente pode ver aqui. Então o ROE tem que ser melhor do que 1, então pra faixa inteira de espectro, aqui você vê que ela tá bem otimizada aqui pra VHF, região do radioamador, e pra região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também, tá. E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó, responde também. Então a TEDx tá melhor aqui que 1.5, né, ela tá dando aqui, ó, 1.44 aqui em 1.47 e 1.45, ó, em 440 MHz. E é isso aí, senhores, é muita pesquisa, né, e muito desenvolvimento pra chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado, já estamos chegando no 11º ano de mercado já, e o antena não é só o VSWR, tá bom, ela tem que estar sintonizada na frequência, né, tem que ter ganho, no caso dessa dipolo, que é a dipolo nossa de meia onda, de ácido inox e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí, ela ligada no rádio também, tá bom. E é isso aí, pessoal, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, seguir nosso canal, se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal, e aí deixe seus comentários aqui, tá. Meu muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí, até o próximo vídeo, valeu aí.